de segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. E aí E aí E aí E aí Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a mínima de nove graus. Lideranças de facção criminosa que chefiava a sintonia dos gravatas em Mato Grosso do Sul estava com um plano de resgate que foi descoberto e desencadeou a operação da Polícia Federal que prendeu a advogada em Três Lagoas. O vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, será o segundo suplente de Tereza Cristina ao Senado. Oitenta e cinco internos de Três Lagoas terão direito à saída temporária. A Casa do Trabalhador tem mais de cento e cinquenta e cinco oportunidades para esta quinta-feira. E hoje nós vamos conversar ao vivo com um coordenador do IBGE que vai falar sobre o censo dois mil e vinte e dois. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque para hoje, bom dia. Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informação sobre mais um furto que aconteceu em uma residência. Ontem um homem foi preso. Tá certo, Rodrigo Lucas, daqui a pouquinho destaque, né, a respeito deste furto. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias e informações sobre o trânsito, em especial, a vaga especial, já já no RCN Notícias. Combinado, Tati, seis e trinta e cinco agora e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol sem nuvens durante o dia e à noite o tempo permanece aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de nove graus e a máxima de vinte e um graus. Em Paranaíba, a mínima é de onze graus e a máxima de vinte e dois graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de dez graus e a máxima de vinte e um graus. Em Inocência, a mínima é de sete graus e a máxima de dezenove graus. Em Água Clara, a mínima é de onze graus e a máxima de vinte e dois graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Quinta-feira gelada, hein Antônio Luiz? Que friozinho que fez essa noite, hein? Pelo amor de Deus. Bom dia pra você. Tempinho bom esse, né? Pra ficar na cama, enroladinho na coberta e com certeza você deve estar aí assistindo e e ouvindo o RCN Notícia dessa dessa forma, né? Um cafezinho quente na mão. Ah, precisa, um chazinho, né? Um chazinho. Vai bem. Nove graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, olha como é que caiu, hein? Nove graus, hein? E a umidade relativa do ar neste momento é de noventa e quatro por cento, né? E já é até demais até. É, tá ótima, a umidade tá excelente, a umidade relativa do ar muito boa. Brincadeira, né? E e esse é o tempinho, eu acho que é é pra gente se despedir do inverno com friozinho mesmo, né? Que tem que ser, né gente? Mas essa noite fez frio, hein? Fez a mínima foi de nove graus. Isso. Segundo o meteorologista Natálio Abrão, é e fez muito frio, tava muito gelado ontem à noite, né? E aquele vento o dia todo ontem, hein? Verdade. Pelo amor de Deus, hein? Me fez lembrar minha terrinha lá. É? Paraná? É, esse ventinho era normal na região onde eu morava e e e é gostoso, né? É um ar-condicionado natural. Ah, mas eu achei frio ontem, hein? Eu não tô acostumada com esse frio não, é nove graus, né? Pra mim não, gente do céu. Que dia gelado ontem, essa madrugada também, olha que friozinho que fez em Três Lagoas. E não foi só em Três Lagoas não, viu gente? Outras cidades também registraram mínimas aí de sete graus, oito graus, seis graus, então fez friozinho ontem em todo o Mato Grosso do Sul, gente. Inclusive lá no Paraná, a nossa ouvinte, a Francinete Lima, ela está em Cianorte no Paraná e ela diz, Ana, aqui em Cianorte o tempo tá nublado e muita serração e frio, né? Fez muito frio realmente ontem em várias regiões do país. E com isso, gente, quase todo o Mato Grosso do Sul registrou aí dias chuvosos, né? Desde o último domingo, desde o dia sete, alguns municípios inclusive pontuaram prejuízos com ventanias, alagamentos, como em São Gabriel do Oeste, embora as chuvas intensas, né? Os modelos climáticos analisados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima ainda indicam, né? Que o trimestre de agosto e setembro e outubro deve ser de chuvas abaixo da média. Choveu aí nos últimos dias, mas nos próximos meses, os próximos três meses será de tempo aí sem chuva, viu gente? Sem previsão de chuva nos próximos meses. E conforme o meteorologista, a chuva de 100 a 400 milímetros é do trimestre é esperada em termos de climatologia, a média histórica de 30 anos e não exatamente o que deve ocorrer. O modelo de estudo do climatologia indica que as chuvas devem ficar entre 40 e 50% abaixo da média esperada para os meses, gente. Então, nos próximos meses, né? Nós não devemos ter tantas chuvas, como a gente registrou aí nos últimos dias, essa chuvinha desta semana foi muito boa, aliviou a poeira esse tempo cíaco, melhorou muito a umidade relativa do ar, em contrapartida veio esse friozinho também, que deve continuar hoje também, vai subir um pouquinho a temperatura, mas deve ainda permanecer frio nos próximos dias aqui em Mato Grosso do Sul. Agora são seis e trinta e nove, seis horas e trinta e nove minutos, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com mais informações pra gente, agora do setor policial, chega trazendo as primeiras informações da polícia, Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações? Bom dia você, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias, nesta manhã de quinta-feira, pois é, né? O setor policial aqui em Três Lagoas sempre carregado e ontem a polícia registrou mais um furto aqui na cidade de Três Lagoas. O que que aconteceu? O homem procurou a delegacia de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas pra registrar no boletim de ocorrência. Segundo ele, ele se ausentou da sua residência, voltou a residência e encontrou um homem dentro do quintal da casa. E aí, o homem naturalmente, como se nada tivesse acontecido, ele indagou, oi, o que você tá fazendo aí? E o cara saiu andando normalmente. O dono da casa, ele começou a seguir esse rapazinho aí, porém ele desistiu. Aí ele ligou pra polícia, a polícia foi até o local, ele passou aí as características desse indivíduo pra polícia, a polícia realizou rondas ali nas intermediações e conseguiu encontrar esse rapazinho aí. Ao ser indagado, ele disse que teria furtado uma outra residência e na verdade ele foi encontrado com uma televisão trinta e duas polegadas, ou seja, ele não conseguiu furtar essa residência da vítima, foi em outra e conseguiu furtar essa televisão de trinta e duas polegadas. Ele foi preso, foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento juntamente com a vítima pra formalizar então essa ocorrência. Só que o que a vítima percebeu é que no quintal da sua casa havia ali um baú e dentro desse baú havia muita quantidade de fio, ou seja, ele já tinha preparado, já tinha furtado os fios da residência, né? E aí ele já tava ali preparado pra levar quando ele foi abordado pela vítima. Ele não conseguiu furtar, foi abordado e vazou, deu cebo nas canelas, né? Mas não deu certo, a polícia encontrou ele e a polícia conseguiu prender esse indivíduo que agora tá aí atrás das grades, vai ter que arcar com as consequências e fica o prejuízo mais uma vez pro dono da residência aí, é, dessa fiação furtada, né? E sorte pra outra residência, o proprietário que conseguiu ter de novo a televisão devolvida, essa TV de trinta e duas polegadas. Mas Ana, ontem também a polícia foi atender uma perturbação de sossego ali no bairro Jardim Carandá. O que que aconteceu? Os moradores ali reclamam bastante de um bar que é ali no bairro que vira e mexe tem reclamação de perturbação de sossego. Som alto e ontem a polícia recebeu essa reclamação, foi até o bairro ali, né? Foi até o bar e aí abordou doze pessoas nesse bar. O proprietário do bar ali, ele foi revistado e com ele a polícia encontrou uma trouxinha de maconha, é, a ervinha do mal. E aí, meu querido, chegou mais dois indivíduos suspeitos ali no local com o carro, a polícia falou, opa, peraí, vem cá vocês dois também, vai pra parede, vai ser abordado. A polícia abordou os dois e com um dos suspeitos aí, a polícia encontrou uma luneta, essa luneta, aquela luneta que é utilizada principalmente pelos policiais, né? Aí o que acontece? A polícia abordou ele, encontrou essa luneta e perguntou pra ele, você encontrou essa luneta onde? Não, o motorista aí que me vendeu essa luneta, seiscentos reais ele falou que pagou essa luneta. Algo que não foi muito, né? A polícia não caiu nessa historinha e aí o que acontece? Foi todo mundo parar na delegacia. Agora, o proprietário do bar vai responder ali por perturbação de sossego e esses dois indivíduos aí vão responder aí por esse, por essa, esse tráfico de repente, né? Porque foi encontrado drogas também com eles, enfim, e também ele vai ter que arcar agora e dizer pra polícia de onde ele conseguiu esta luneta. Complicada situação, né? São ocorrências que acontecem, vira e mexe aqui na cidade de Teresda Goas, que estão aumentando, que é o furto à residência, furto de fiação, inclusive, esta semana nós trouxemos aqui no começo da semana ocorrências relacionadas a isso e também essas ocorrências de perturbação de sossego. A gente vê bastante no fim de semana, né? Sexta ali, sábado e domingo, a perturbação de de sossego é a campeã nos índices de ocorrência no copom aqui do segundo batalhão. Mas, durante a semana, também acontece. A polícia dando uma resposta de prontidão aí, dando uma resposta rápida pra população aqui de Teresda Goas. Ana, são essas algumas das ocorrências policiais registradas aqui na DEPAC em Teresda Goas, em todas as delegacias e nós estamos aí, né? Girando a nossa equipe nas ruas pra deixar você bem informado nessa manhã de quinta-feira. Ventinho frio, ventinho gelado aqui em Teresda Goas e nós estamos aqui de prontidão pra te informar. Volto com você ao estúdio, Ana. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Tá friozinho mesmo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais do frio. Obrigada, Rodrigo. Seis e quarenta e quatro agora, seis horas e quarenta e quatro minutos. Falando ainda, gente, no setor policial, ontem nós tivemos aí operação da Polícia Federal e do GAECO, nós trouxemos aqui informações ontem no final do RCN Notícias, falando desta operação que aconteceu aí em Mato Grosso do Sul, em outros estados. E olha só, o Esdra Augusto do Nascimento Júnior, que já esteve preso em Campo Grande, no presídio de segurança máxima da Gameleira, a super máxima da capital, seria uma das lideranças do, de uma facção criminosa a serem resgatadas, viu, gente? O plano de resgate foi descoberto e desencadeou a operação da Polícia Federal, que prendeu uma advogada aqui em Três Lagoas. Atualmente, o Esdra estava detido em um presídio federal, quando preso em Campo Grande, ele era atendido pela advogada Inaísa Herondon, um dos advogados aí da Operação Sintonia dos Gravatas, do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O Esdra, ele chegou a ser apontado aí como chefe da organização criminosa, que contava com advogados para repasse de informações fora dos presídios. Esdra seria uma das lideranças, alvo do plano de resgate, além de Edmar dos Santos e Reinaldo Teixeira dos Santos. Quando preso em Campo Grande, Esdra estaria, inclusive, planejando a morte de juízes e promotores, o que foi relatado no âmbito da Operação Sintonia dos Gravatas. Esdra teria se aproximado de Marcola, o Marco Williams, né, o mais conhecido como Marcola, quando cumpriu pena no Presídio Federal de Brasília, antes de ser transferido para Campo Grande. Em Campo Grande, passou a ser encarregado de transmitir as ordens e informações aos gravatas. A advogada presa na operação contra resgate aí de lideranças do PCC, ela não teve o nome revelado, viu, gente? Ela foi presa na manhã de ontem, aqui em Três Lagoas, na Operação Anjos das Anjos da Guarda, da Polícia Federal. Foram três mandados cumpridos em Campo Grande e um aqui em Três Lagoas. Segundo as investigações da Polícia Federal, a facção criminosa planejava até sequestrar autoridades para negociar soltura de lideranças. A advogada foi presa em Três Lagoas e outro mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade. Em Campo Grande, o mandado de busca e apreensão foi cumprido contra membro da facção criminosa. Cerca de oitenta policiais federais cumpriram onze mandados de prisão preventiva e treze mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Rondônia e no Distrito Federal. A casa de Cíntia Camacho e Camila da Silva, esposa e cunhada de Marcola, também foi alvo de mandados na Grande São Paulo, na região de Presidente Prudente, aqui no Estado de São Paulo. As irmãs e advogadas Juliana de Araújo Alonso e Mirândola Simone Alonso também foram presas. Elas foram condenadas em dois mil e dezessete, sob acusação de integrarem a célula conhecida como sintonia dos gravatas. Então, esse plano, gente, foi descoberto, né? Esse plano de resgate de lideranças de uma facção criminosa encarcerados aí nas penitenciárias federais de Brasília e Porto Velho. Entre os presos beneficiados com o plano de resgate está o Marcola, né? Apontado como líder dessa facção, que foi transferido de Brasília para a capital de Rondônia em março deste ano. O plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados para transmitir tanto as cobranças dos custodiados quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate. Os investigados aproveitavam aí os atendimentos e as visitas em parlatório usando códigos para comunicação. Ainda segundo a investigação, quatro advogados ligados dessa facção, acabaram presos. Além do provável resgate dos presos, a organização criminosa, ela pretendia sequestrar autoridades para conseguir a soltura de criminosos, dentre outras ações. Ao menos 15 advogados identificados aí durante as investigações do GAECO sobre o núcleo sintonia dos gravatas dessa facção, que terminou aí com a denúncia contra oito pessoas. Portanto, ontem teve essa operação sintonia dos gravatas, porque sintonia dos gravatas envolvia advogados, né? Que usam gravatas, ternos, enfim. Aqui de Três Lagoas, uma advogada foi presa, a polícia não divulgou o nome desta advogada, embora a gente viu aí nas redes sociais as pessoas compartilhando, inclusive fotos desta advogada, nome. Nós, quanto imprensa, não divulgamos porque a polícia não divulgou e a gente só divulga com base nas informações divulgadas pela polícia, tem todo um critério, um procedimento para a gente divulgar informações e, claro, né? A gente pode até ser penalizado por isso. Então, como a polícia não divulgou, nós, quanto imprensa, também não divulgamos. A partir do momento que a polícia divulga, a gente divulga também. Então, polícia aqui nos veículos de comunicação do Grupo RCN não foi divulgado o nome desta advogada, porque a polícia não divulgou quem seria essa advogada aqui de Três Lagoas, embora a gente já viu aí nas redes sociais as pessoas já postando fotos, enfim, divulgando quem é essa advogada, mas está aí a operação continua. Então, esse plano, né, gigantesco aí desta organização criminosa para tentar liberar presos, inclusive o Marcola, conhecido já, né, o preso famoso aí, e eles tinham um plano, inclusive, para sequestrar juízes, promotores, só que a polícia agiu bem antes. Seis e cinquenta e um agora, seis horas e cinquenta e um minutos, falando ainda em segurança pública, em polícia, em presos, gente, olha só, a Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, ela autorizou a saída temporária de oitenta e cinco presos da colônia penal aqui de Três Lagoas, nesse período do Dia dos Pais, a saídinha do Dia dos Pais. Os detentos vão sair nesta quinta-feira e voltam na próxima quarta-feira. Os presos que não comparecerem no prazo determinado serão considerados foragidos. A concessão é feita pelo Poder Judiciário com base na lei de execuções finais e enviadas à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Ao todo, a colônia penal de Três Lagoas tem mais de cento e setenta internos. Destes, oitenta e cinco foram beneficiados e terão direito de continuar em casa até o dia dezessete, sem ter a necessidade de irem dormir no presídio. Durante o dia, muitos deles saem para trabalhar e retornam para a unidade. Para ter benefício do direito à saída temporária, eles precisam ter cumprido no mínimo um sexto da pena, se ele for primário, e um quarto, se ele for reincidente. Além disso, precisa ter bom comportamento. O preso que tiver alguma ocorrência leve ou média dentro do presídio, precisa passar por uma reabilitação de conduta, que leva até sessenta dias. Só depois disso, pode ter o benefício. O preso condenado por crime hediondo, como morte, não tem direito à saída temporária. Aqui em Três Lagoas, a saídinha temporária dos internos divide opiniões. Tem aqueles que são favoráveis e tem aqueles que são contrários à saídinha temporária dos internos, nas datas comemorativas, como neste Dia dos Pais. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou proposta que extingue saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais. Aprovada em plenário por trezentos e onze votos favoráveis e noventa e oito contrários, o projeto segue para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados. O texto aprovado é substitutivo do relator, o deputado capitão Derrete, do PL de São Paulo, ao projeto de lei 6.579 de 2013 do Senado. O aposentado Tadeu Venceslau é contra a saídinha temporária. É muito risco que a gente tem, né? Que ele sai nessa saídinha, muitos não voltam. Eu acho que não deveria existir, não deveria ter mais isso. Por quê? Bom, é prevenção nossa. Pra nós aqui, sai de lá, muitos vai ser a... como é que fala? A agressão que eles têm contra a gente aqui, paga pra roubar essas coisas e não volta pra lá mais. Dona Vânia Cardoso é favorável. Não, não sou contra, não. Por quê? Porque eles também têm direito, né? Porque estava fechado, né? A primeira vez no ano é sair pra fora pra ver a família. Antônio Batista também é favorável à saídinha dos presos. Eu sou favorável porque eles têm família aqui fora também, né? Isso não dá o direito de alguns atos que acontecem nessas saídinhas, mas eles têm família também, né? O senhor não acha que aumenta o índice de criminalidade quando eles saem? Não, achar já é... tem histórico, né? Eu só falo assim, em termos de pessoas, né? Agora, a questão do comportamento aí não cabe a mim, entendeu? Ídalo Francisco de Freitas é totalmente contra a saídinha dos presos. É uma situação dificílima. Por quê? Eles estão lá por quê? Porque cometeu algum crime. Se eles cometeram algum crime, o que deveria ser feito? Deveria ter, tipo assim, uma reeducação pra que eles se conscientizassem de que eles poderiam estar na sociedade. É perigosíssimo isso. Por quê? Porque se eles já estão lá, dificilmente eles vão chegar num consenso. Eu acho que... eu sou contra. Mas é contra mesmo. A gente tem que cumprir a pena integral. Integral. Mas não cumprir a pena integral em si. Reeducar eles, dar trabalho pra eles. Por quê? Nós pagamos eles pra quê? Eles têm lazer, eles têm comida. Se não tem comida da boa, eles fazem o protesto. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu, como cidadão, pago meus impostos. É dificílimo. Hoje. É, gente, essa é a opinião de muitas pessoas que são contrárias a essa saídinha dos internos. Mas a gente viu que tem pessoas que são favoráveis, né? Divide opiniões. Essa questão da saídinha dos presos em datas comemorativas aqui de Três Lagoas. Então, hoje, 85 internos da colônia penal saem, né? Eles têm direito de sair e só vão retornar no próximo dia 17 para continuar o cumprimento da pena no regime de semiaberto. Porque, na verdade, os presos do presídio de segurança média, quem está no regime fechado, ele não tem direito a essa saídinha temporária. Só aqueles que estão cumprindo pena no semiaberto, nas colônias penais. Durante o dia, muitos deles já saem para trabalhar, né? Alguns trabalham durante o dia, só que à noite eles são obrigados a retornarem para os presídios, para as colônias penais, como acontece aqui em Três Lagoas. Só que agora, nesse período do Dia dos Pais, eles vão sair e não precisam retornar para dormir no presídio. Eles vão continuar o dia todo livre. Claro que tem uma série de critérios que precisam ser cumpridos por esses internos, eles precisam estar em casa a partir de determinado horário, não podem se meter em confusão, em brigas, enfim. Em relação à saídinha do Dia das Mães, que teve, um interno aqui de Três Lagoas não retornou, né? Os demais todos retornaram, um não retornou. E a gente vê no Brasil afora que, infelizmente, muitos acabam não retornando para o cumprimento da pena. E aí tem toda essa questão, por isso que tem muita gente contrária, porque dados estatísticos apontam que aumenta a criminalidade aí nesse período. Não são todos, tem aqueles que vão cumprir certinho o retorno, enfim, estão se ressocializando, tentando pagar pelo aquele crime que cometeu, mas, infelizmente, a gente sabe que nem todos são assim. E na semana passada, inclusive, a Câmara Federal aprovou um projeto de lei para acabar com essas saídinhas temporárias. Aqui de Mato Grosso do Sul, com exceção do deputado federal, o Vanderlobet, todos os demais deputados federais votaram favoráveis a acabar com a saídinha temporária. Agora, esse projeto, ele segue para o Senado. O Senado vai analisar se vai manter esse projeto da Câmara dos Deputados ou não. Então, a gente vai aguardar para ver se vai acabar essa saídinha temporária dos presos ou não. E eu quero saber, inclusive, a sua opinião. Você que está na sintonia do RCN Notícias, acompanhando o nosso jornal pela TV, pelas redes sociais, pela Rádio Cultura FM, né? Eu quero saber, e aí, o que você acha dessa saídinha temporária dos presos? Você concorda ou não? Acha que é importante para a ressocialização? Você é totalmente contra? Acha que eles têm que continuar cumprindo pena integral até concluir ali a pena prevista, a pena imposta pela Justiça? Qual é a sua opinião? Participe com a gente, manda aí a sua opinião através do nosso WhatsApp, que é o 999-840-163, 999-840-163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você pode mandar a sua opinião também através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e TVC, por onde você acompanha também o nosso jornal ao vivo, e ao mesmo tempo pode interagir e comentar os assuntos que estamos abordando. Hoje eu quero saber a sua opinião sobre essa questão da saídinha temporária dos internos. Você é favorável ou você é contra? Hoje aqui de Três Lagoas, 85 internos têm direito de ir para casa e só vão retornar na próxima semana, no próximo dia 17, devido ao Dia dos Pais. Aí tem aquela questão, muitas pessoas ontem inclusive me questionaram nas ruas, né? Você lembra da Suzane Bonrichorff, lá que matou os pais, e aí ela tem direito a saídinha temporária no Dia das Mães do Pais? A pessoa que mata o pai, mata a mãe, tem direito ainda de saídinha temporária nesse dia. Mas como matou o pai, matou a mãe? É que a justiça, no direito, não vê essa distinção, né? Infelizmente não vê essa distinção. Mas vamos ver se esse novo projeto aí, votando, né? Eles saiam, a saídinha seja cancelada realmente. E como o nosso entrevistado disse na reportagem, né? Esses presos têm que ser produtivos. Tem que cumprir essa pena, já que fizeram errado na sua totalidade. Ou seja, quando fizeram errado, são privados de liberdade justamente porque fizeram errado. Não tem porquê conceder direitos, né? Que não são de pessoas honradas. Pois é, é complicado, né? É o que a gente sempre fala. Eles colocam um monte de gente presa lá. Enfim, estão pagando. Eles precisam, inclusive, incentivar essas pessoas a estudarem, trabalhar. Eles têm que sair de lá melhores, né? Pessoas melhores. Não podem sair de lá pessoas piores, né? Já que estão lá, tem que tentar ressocializar, tem que tentar melhorar essas pessoas para quando saírem, serem inseridas na sociedade e não continuarem cometendo crimes, né, gente? Sete horas e um minuto. E por falar ainda em presa em detento, gente, em Paranaíba, um detento morreu por Covid-19. Quem tem as informações para a gente agora a respeito desta morte, desse detento em Paranaíba, cidade aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, é o nosso correspondente, Alex Santos. E Paranaíba registrou mais uma morte por Covid-19. A vítima é um homem de 42 anos que morreu por complicações da doença no dia 1º de agosto. A vítima cumpria pena no estabelecimento penal de Paranaíba quando acabou passando mal e foi levado sob escolta policial até o hospital aqui da cidade, onde foi internado no dia 22 de julho, mas não correspondeu ao tratamento. A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde por meio do roletim epidemiológico divulgado na terça-feira. Não há informações se possuía doenças pré-existentes. Paranaíba registra agora um total de 170 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. E ainda conforme a Secretaria de Estado de Saúde, mais 23 mortes por Covid-19 foram confirmadas aqui no nosso Estado nos últimos sete dias. Desde o início da pandemia, o Estado contabiliza 10.747 mortes ocasionadas pela doença. O boletim epidemiológico da Covid-19 é divulgado semanalmente, todas as terças-feiras. Obrigada, Alex. Está aí, então, né, gente? Se detente, acabou morrendo em Paranaíba, vítima da Covid-19. Sete horas e dois minutos. Eu quero agradecer a audiência, inclusive, da Cris Oliveira Simões, que está comentando aqui a respeito desta questão da saidinha dos presos, né? Ela diz, olha, não sou a favor da saidinha dos presos em datas especiais. Se a família quiser ver, que vá até lá vê-lo, né? A sociedade não é obrigada a ter em seu meio essas pessoas que muitos aproveitam a oportunidade para fazer coisas erradas. Obrigada, viu, Cris, pela tua participação. E você fique à vontade, viu, gente, para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. Hoje eu quero saber a sua opinião sobre essa questão aí da saidinha dos presos, né? Você é contra ou você é a favor? Aqui de Três Lagoas, hoje, 85 internos da colônia penal foram beneficiados com essa saidinha do Dia dos Pais e vão ter direito de ficar em casa até o dia 17, sem ter que retornar para a colônia penal. 7 horas e 3 minutos, 7 e 3, daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar de trânsito, vamos falar de vagas para os deficientes físicos, para os idosos, daqui a pouquinho sobre essa questão das vagas preferenciais. Lembrando, Antônio Luiz, que continua a promoção Piques Verde e Amarelo para concorrer 500 reais e também a vários outros prêmios dos Dias dos Pais. Isso mesmo, Ana, não perde essa chance, não. São 1.200 reais que são sorteados toda sexta-feira aqui no Grupo RCN. Ou seja, amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, tem mais um sorteio. Você ganha fazendo suas compras nas empresas que são parceiras aqui do Piques Verde e Amarelo, ganha o vendedor também. E você pode ganhar também 500 reais participando dos programas aqui da Cultura FM e da TVCHD, também da Band FM. Como é que você faz? Simples, aqui no nosso caso. Você manda o seu recado aí, participa da nossa programação através do 999840163 e você vai receber um link. Recebendo esse link, você preenche esse cadastro e coloca a senha aqui do RCN Notícias, que é Rio Piscinas. Pronto, já está participando, faz uma torcida aí. Aliás, já coloca o cadastro aí de todo mundo da família, tá? É isso mesmo, todo mundo da família. Quem tiver um CPF válido aí, já coloca aí e fica torcendo no finalzinho do jornal. Tem um pré-sorteio, aliás, tem dois pré-sorteios hoje. Tem o de ontem, né? É que a gente não fez, exatamente. E o de hoje também, né? E amanhã tem o sorteio final. De repente, seu nome vai pra essa sexta-feira, são 500 reais. Acho que dá pra fazer uma festinha, né? Ô, se dá. E dá pra comprar o presente pro Dia dos Pais, né, gente? Quem não comprou, vai dar pra comprar o presente do Dia dos Pais. Hoje, então, a gente vai fazer dois sorteios, tá? Porque ontem não deu tempo, hoje a gente vai divulgar aqui dois nomes que vão pra final amanhã pra concorrer a 500 reais. Pra participar, a gente é facinho, como o Antônio Luiz disse. Inclusive, a internauta, a Micaele Ferreira, ela diz, olha, eu quero concorrer à promoção Piques Verde Amarelo. Mas é só pelo WhatsApp, gente. Pelo Facebook não dá pra fazer, tá? Micaele, então, manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura. 999-840-163, 999-840-163. Você vai receber um link, vai preencher, é facinho, colocar o teu nome. A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas. Isso. Rio Piscinas, e você já vai estar concorrendo aí a 500 reais. E no final do Jornal de hoje, a gente faz o sorteio. Ô, Ana, você falou do Dia dos Pais, tá indo junto um link aí pra promoção a gosto dos pais. Aí tem quatro, barba, cabelo e bigode, pra deixar o pai lindão. Olha, é. É, tudo que tem que fazer é preencher esse link, esse cadastro também. Esse não tem senha, tá? É só preencher lá. É só colocar o nome e já tá concorrendo. Isso, já tá concorrendo. Gente, quer concorrer, então, aí esses prêmios pro Dia dos Pais também, presentear seu pai? Manda um oi aqui pro WhatsApp da Cultura. Você vai só colocar teu nome, esse não tem senha, você também vai concorrer a esses prêmios da promoção a gosto dos pais. São promoções aqui do Grupo RCN de Comunicação, que contribui muito, né? Ajuda muitas famílias, aí vai ajudar com 500 reais, com prêmios. Então, muito bacana essas promoções. Bora participar, pessoal? 999-840-163. 7 e 7 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. R.C.N. Notícias. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias Agora, sete horas e nove minutos e para estoque materiais de construção, construir é muito mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar aí do seu lado, juntinho, em todos os momentos. Aliás, construção e reforma, a gente precisa de um companheiro. A estoque é esse, companheiro, onde você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente agora sobre vagas de emprego. Rodrigo Lucas, hoje, quinta-feira, como que estamos aí de vagas na Casa do Trabalhador? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Estamos bem, viu? 159 oportunidades para esta quinta-feira. Entre as oportunidades, eu destaco para você, ajudante de carvoaria, são dez. Auxiliar de cozinha, são 20 oportunidades. Cozinheiro geral, 15. Mecânico, 10. Motorista carreteiro, 9. Motorista carreteiro, também 7, né? Que são de empresas diferenciadas, né? Então, você soma aí 9 com 7. Pedreiro, são 16 oportunidades. Vendedor de comércio varejista, 5. Torneiro mecânico, também 5. Algumas das oportunidades que você vai encontrar nesta manhã de quinta-feira, aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando a você que você pode agendar o seu atendimento, você pode baixar o aplicativo aí no seu iOS, no seu Android, no seu celular, e aí você pode agendar o seu atendimento, e você vem na hora específica que você agendou no aplicativo. Você também pode acessar o site mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. Lá no site, você é empregador, você pode cadastrar a sua vaga, e você que está procurando um emprego, você pode cadastrar o seu currículo também. Isso é muito legal, né? A tecnologia aliada aí, as oportunidades de empregos aqui em Três Lagoas. Vale lembrar que é importante que você continue se qualificando, continue estudando, né, para que você dê um passo ainda maior na hora de procurar o seu trabalho, na hora de ser empregado aqui na cidade de Três Lagoas. E vale lembrar também, né, que a Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre o trabalhador e a empresa. Então, a Casa do Trabalhador, ela não contrata ninguém, tá? Ela faz apenas esse intermédio entre aquela pessoa que está procurando a oportunidade e a empresa. Quem contrata realmente é a empresa. E aí, quem vai ver os seus quesitos, se você está realmente preparado ou não para esta oportunidade de emprego, é realmente a empresa que está ofertando esse emprego, tá bom? Então, ó, o aplicativo, MS Contrata Mais para Trabalhador. Baixe o aplicativo, agenda o seu horário. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho aí aquela facilidade com o aplicativo. Não tem problema. Vem até a Casa do Trabalhador aqui, eles vão te auxiliar para que você baixe esse aplicativo e para que você faça, então, o seu cadastro e você faça o seu agendamento, tá? Aqui na Casa do Trabalhador, ninguém vai ficar sem atendimento, tá bom? Então, procure a Casa do Trabalhador aqui para você tirar mais informações, tá bom? Ana, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Sete horas e treze minutos agora, sete e treze. Muito obrigada também a Margarete Lopes pela sintonia, né, Margarete? Bom dia. Ela diz, olha, o povo está abusado mesmo, hein? Agora vamos aguardar essa saídinha dos dias dos pais. Infelizmente, nossa capital da celulose não é mais a mesma. Obrigada, viu, Margarete? O Clóvis Ribeiro diz, bom dia, Ana Cristina, que frio é esse, hein? Mas mesmo assim, eu levanto cedo para assistir esse programa que gosto muito. Que Deus abençoe todos vocês do programa. Ô, Clóvis, obrigada pela audiência. Mas você pode, né, Clóvis, tá de boa aí? Pega a cobertinha, senta no sofá, fica na cama, liga a TV, ou pelas redes sociais, ou pelo rádio, né? Tá friozinho, mas dentro de casa tá gostoso, né? Também o Nelson Rodrigues Nogueira, na sintonia, obrigada pela audiência. A Yara Brandão, querendo saber o horário de funcionamento da Caixa. Yara, é das 10 às 15 horas, tá? Horário de atendimento das agências bancárias. O Roberto Oliveira, também na audiência, obrigada. O Olinto Ferreira, a Lúcia Rosa, Laudenir Alves da Silva, a professora Maria Célia Medeiros, né, professora? Bom dia, obrigada pela sintonia. A Vilma Catânia, também na audiência, o Osmar Alves, na sintonia, o Jorginho Potiguar, né, está fora do Brasil, mas sempre acompanhando a RCN Notícias. Muito obrigada, Jorginho. A Lucilene Bueno, a Rosana Magalhães, a Regina Benedita, a Lúcia Rosa, também já mandou recadinho pra gente. A vereadora Sayuri Baez, na audiência, obrigada, vereadora, pela sintonia. O Domingos Andrade, também está aqui comigo, o Alexandre Garcia, Floresvaldo Quinino, a Sandra Porto, também na audiência. Obrigada, professora, pela audiência. O Sandro César, também na sintonia. O Floresvaldo está aqui, né? O Joel Santos, também na audiência. O Rodrigo Ferreira, Ademar Monteiro, Graça Pereira, Senuir Cassiano. Obrigada a todos vocês pela audiência, viu? A Sandra Porto está aguardando a entrevista lá do Sinted, a gente já vai soltar, viu, professora? A entrevista falando aí da participação de vocês na festa do folclore, tá bom? A Ana Cláudia, também na audiência. A Ana Oliveira, também, está aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou ler os recadinhos que o pessoal está mandando pra gente também pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. 7h15, agora sim a gente fala da festa do folclore, gente. Porque a 32ª Festa do Folclore de Três Lagoas, que será realizada na próxima semana aqui em Três Lagoas, vai contar com a participação de 120 instituições e com cantores aí consagrados, viu, da música popular e sertaneja. A estrutura para a tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas já começou a ser montada. Serão quatro dias de muitas atrações. A festa vai começar de 18 a 21 de agosto na esplanada da NOB, com entrada gratuita. A Festa do Folclore terá praça de alimentação e contará com 25 instituições e entidades sem fins lucrativos de Três Lagoas, sendo que a renda oriunda das barracas serão utilizadas no custeio dos projetos oferecidos pelas instituições. A organização da praça ficará sob a responsabilidade da Brasel. Além da praça de alimentação, haverá também espaço de artesanato, com crochê, tapetes, bijuterias, produtos de reciclagem, entre outros que serão comercializados pelos artesãos da Associação Costa Leste e outros parceiros. E de acordo com o diretor de cultura, Erickson Plesley, a programação já está definida. Com a programação no dia 18 ao Miss Sater, nacional, no dia 19 Rio Nexo e Limões, dia 20 Daniel. Além da programação nacional, nós teremos também a programação local, com artistas da nossa cidade, a programação com danças folclóricas, praça de alimentação, as tendas do pessoal da economia criativa do artesanato. Além das apresentações dos cantores de renome nacional, vamos ter ainda na tradicional festa do folclore, apresentações culturais de grupos aqui de Três Lagoas e da região. Um grupo de professoras aposentadas do Sintete também vai participar com a apresentação da dança Ciranda Pantaneira. A professora Sandra Porto falou da participação do grupo no evento. São 18 participantes, todas aposentadas. E por que vocês decidiram participar? Porque nós já iremos participar mesmo, dia 25, no Congresso Estadual, que haverá aqui em Três Lagoas. Então nós já aproveitamos, né, que vai ser uma dança pantaneira, típica de danças folclóricas, né, e já aproveitamos para fazer parte dessa atividade da nossa cidade. Sandra descende a importância da festa do folclore para a cultura. É a tradição, né, resgatar toda aquela atividade pantaneira, as comidas, né, tudo que há de melhor na nossa cidade, no nosso estado, né, no Brasil, né. É, gente, tá aí então, na próxima semana, tradicional festa do folclore de volta, né, depois de dois anos sem a sua realização, vamos ter a festa do folclore, a 32ª festa do folclore vai ser ali na esplanada da NOB. Nesse ano eles vão aproveitar todo aquele espaço que foi pavimentado ali, aquela área externa, próximo ao barracão da antiga ferrovia. Eles vão aproveitar a parte interna também, vão utilizar aquele espaço, mas esse ano também vão aproveitar o lado de fora ali, a parte externa. Inclusive já começou a montagem de toda a estrutura para a apresentação dos cantores, músicos, vai ter praça de alimentação, de artesanato, uma festa muito bacana. E com shows aí de artistas consagrados, ao Missater, Daniel e o Negri Solimões, a entrada é franca. 7h19, por falar em evento Antônio Luiz, nós vamos ter também na próxima semana um evento muito importante com o Teco Medina, uma palestra aí para quem quer aprender um pouquinho mais sobre economia, Antônio Luiz. Isso mesmo, Ana. O grupo RCN e 067 Vinhos apresentam aí mais uma edição do RCN em Ação, vai acontecer quarta-feira que vem, dia 17 de agosto, e é com o Teco Medina. E quando o assunto é dinheiro, esse Teco Medina é o especialista. O cara é economista, é palestrante, é apresentador da rádio CBN e também é presença frequente aí nos programas de TV, os podcasts que falam de economia, está lá o Teco Medina também convidado. E você que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo e quer entender melhor sobre o mercado financeiro, sobre a economia aqui no nosso estado, sobre a economia nacional, então o encontro marcado é agora, dia 17 de agosto, no Papilom Buffet. A palestra começa exatamente às 7 horas da noite, então você tem que chegar cedo para ter um bom lugar e para evitar filas. Se você quiser garantir o seu ingresso, é só trazer um pacote de fraldas geriátricas tamanho G aqui no grupo RCN, você já vai ter um ingresso e assim você também ajuda o lar dos idosos. E também você pode concorrer a mais ingressos acessando a página rcn67.com.br barra RCN em Ação. RCN em Ação 2022 é o grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico de Mato Grosso do Sul. Realização, grupo RCN, juntos a gente faz a diferença, né Ana? Exatamente, gente, então dia 17 de agosto, anota aí na tua agenda, né, para não perder essa palestra importante sobre economia e a gente precisa aprender tanto sobre economia, né, a gente ainda mais agora com o atual cenário econômico, tudo difícil, a gente tem que fazer malabarismo aí para poder dar conta, né, de pagar as contas. Dá aí uma oportunidade para você que quer aprender um pouquinho mais, como economizar dinheiro, né, como gastar nesse momento, dia 17 de agosto, palestra com o Teco Medina, quer participar, quer ganhar o ingresso e quer ajudar o Lar dos Idosos? Vem aqui no grupo RCN de Comunicação, traga uma fralda geriátrica, viu, gente, para os idosos lá do Lar dos Idosos aqui de Três Lagos, você vai estar unindo o útil ao agradável, vai ter conhecimento, vai ganhar o ingresso para participar do evento e em contrapartida você vai estar ajudando o Lar dos Idosos. Então é só você trazer um pacote de fralda geriátrica aqui no grupo RCN de Comunicação, você já vai receber um convite para participar. Ou você pode acessar o portal de notícias RCN67, vai lá, faz o seu cadastro, quem sabe você também pode concorrer ao ingresso para participar desta palestra tão importante sobre economia. 7 horas e 22 minutos agora, 7h22, daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre o IBGE, sobre o Censo 2022, que já foi iniciado aqui em Três Lagoas, né, vamos saber como que está esse levantamento da população aqui na nossa cidade. Antes, porém, a gente vai falando agora a respeito de vagas para idosos, deficientes, né, gente? Porque a gente sabe que tem sempre uma polêmica aí a respeito dessa questão das vagas, né? Você sabia que 5% de todas as vagas disponíveis em um estacionamento são destinadas aos motoristas com mais de 60 anos? Pois é, gente, e mais 2% dessas vagas são para motoristas comportadores de deficiência. Aqui em Três Lagoas, na região central, há, inclusive, até mais vagas do que isso que são ofertadas aí para este público. O problema é que muitos condutores não respeitam a lei. O seu Valmiro tem 66 anos de idade e desde que completou 60, solicitou a emissão do cartão de idoso para estacionar em vagas preferenciais. O pedreiro comenta que, vez ou outra, vê a vaga de idoso ocupada por quem não deveria estar lá. É, muito acontece disso aí. Às vezes a pessoa nem não é idoso e está lá, está um par na vaga. Acontece, sim, já vi isso aí. Roubando a vaga? Roubando a vaga. Aí eu fico circulando até achar. Já o seu Neid Agnes é também idoso e possui o mesmo cartão que o seu Valmiro. Na correria, ele estacionou o carro na vaga preferencial, mas esqueceu de deixar o cartão no painel do veículo. Tem o cartão do idoso, sim. Está ali no porta-luva do carro. Estacionou na sua vaga preferencial. E esqueci de pôr o cartão. Oh, meu Deus. O mais difícil o senhor fez que foi o cartão. Foi, foi. Na correria do dia. É, um pouquinho depressa, mas isso não justifica, né? Agora, o contrário já aconteceu? O senhor viu ali a vaga preferencial e viu que uma pessoa que nem tem o cartão estava ali estacionada? Já. Em mercado isso acontece muito, né? As pessoas não respeitam a vaga do idoso e muito menos a do deficiente. E aí, o que o senhor faz? É, eu procuro outro lugar, né? Não vou criar confusão com pessoas. Não vale a pena, né? Não compensa. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal, com uso regulamentado por resolução do CONTRAN, que determina 5% do total de vagas destinadas a idosos e 2% destinadas a motoristas portadores de deficiência. Na região central de Três Lagoas, esse percentual mínimo é ofertado a estes dois públicos. Quem confirma é Edgar Wegener, diretor do departamento de trânsito em Três Lagoas. Ele é atingido, a área central tem uma atenção maior também por conta disso, por conta que tínhamos uma zona azul e também porque é um local que você tem muito veículo transitando, tem muito veículo estacionando, né? Então, ali a gente tem, inclusive, um pouco a mais do que a porcentagem mínima exigida por lei. Mas existe a possibilidade de aumentá-la? É possível sim, ou pelo menos termos mais vagas dentro do quadrante da área central. Então, tínhamos uma zona azul, nessa zona azul já tinha um quadrilátero, foi feita já uma expansão e teríamos uma terceira expansão. Então, a gente tem novas vagas ali e conforme a cidade vai crescendo, a gente vai tendo mais necessidades, a gente vai se adaptando e vai sim fazendo mais vagas. Segundo o levantamento do Departamento de Trânsito de Três Lagoas, de janeiro até agosto deste ano, 31 motoristas foram multados por estacionar irregularmente em vagas preferenciais. A maioria dos condutores infratores estacionou em vagas destinadas aos motoristas com portadores de deficiência. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o uso de vaga especial, sem credencial, é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,00 com sete pontos na carteira, além da remoção do veículo. E atenção motoristas, isso vale em vagas de estabelecimentos particulares, como shopping e supermercados também. Pode, primeiramente, ser lavrado alto de infração pró, pode sim. A lei diz que todo local, mesmo que particular, mas que dê acesso ao público, não é, então, algo privado, ele, embora seja privado, ele tenha esse acesso ao público, pode sim ser lavrado alto de infração. Quanto à necessidade, é uma previsão legal, então, quando a gente tem a autorização para ter o funcionamento daquele estabelecimento, essa questão das vagas também, ela tem que ser observada, tanto por conta de plano diretor, como também das demais leis. Pode ligar para o departamento, então, o número é 3929-9959, e ali a gente recebe, realmente, sempre muitas denúncias, e, na maioria das vezes, são pessoas que têm o cartão, chegam até o local e observam que a vaga está sendo utilizada por uma pessoa que não necessita, não precisa, ou não tem um cartão para isso. Aos que possuem o direito da vaga especial, precisam solicitar a emissão do cartão. A do idoso é uma pessoa que já tem 60 anos, e ela precisa de documentação, um documento de identificação, a gente prefere que seja a habilitação por ter o numeral do CPF, e o comprovante de residência. Já para a pessoa com deficiência, as mesmas documentações, adicionado um laudo que demonstre que ele tem uma redução na mobilidade. 7h28 agora, 7h28min. Falando agora sobre política, gente, o vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão, será o segundo suplente da ex-ministra da Agricultura e deputada federal, a Tereza Cristina, do PP, na disputa ao Senado nas eleições deste ano. O primeiro suplente, definido na semana passada, será o tenente Portela, do PL, do Partido Liberal, que foi aí, inclusive ele é muito amigo do Bolsonaro, então foi uma indicação do partido. A definição do Salomão aconteceu na tarde de ontem, após um acordo com partidos e lideranças aqui de Três Lagoas, que indicaram o vice-prefeito de Três Lagoas para compor a chapa da ex-ministra, que vai disputar a única vaga ao Senado nas eleições deste ano. Então, o Paulo Salomão será o segundo suplente na chapa da Tereza Cristina, que vai disputar o Senado. Agora são 7 horas e 29 minutos, 7h29. Eu quero agradecer a todos que estão interagindo com a gente, participando, comentando os assuntos que estamos abordando. No início do jornal, nós falamos sobre a saidinha temporária dos presos da colônia penal, do regime semiaberto, aqui em Três Lagoas. A partir de hoje, 85 internos ganharam o direito de passar os dias dos pais em casa. Eles vão sair hoje, quinta-feira, e só retornam no próximo dia 17 para continuar cumprindo pena. A Rosângela, a Donaldina Rosângela, né? A Rô, como é conhecida lá no Alto da Boa Vista, ela diz, olha, bom dia, sou totalmente contra a saidinha. Depois, se estão privados da liberdade, tem que cumprir a pena, né? Eu e a minha família tivemos que mudar toda a nossa rotina porque a lei deu esse direito ao assassino da minha filha Jéssica e ele se encontra foragido, ameaçando todas as nossas vidas. Olha só, gente, olha só, nessa saidinha, o que aconteceu? Esse interno de Campo Grande, ele saiu, ele é acusado, ele matou a filha da Rosângela, a gente já contou várias vezes esse caso aqui, inclusive o julgamento, foi no fórum aqui de Três Lagoas, a Rô era uma cabeleireira aqui de Três Lagoas, na época ele matou a filha dela. Ele teve o direito no ano passado de sair nessa saidinha temporária do final do ano, não retornou e agora está ameaçando toda a família. Um caso, inclusive, para a polícia, para a justiça agir. Obrigada, Rô, pela tua participação. Quem mandou recadinho para a gente também, comentando esse assunto, deixa eu ver aqui o nome da pessoa que mandou, ela... não tem um nome, ela diz, olha, bom dia a todos os trabalhadores que todos os dias trazem notícias da nossa cidade. Só gratidão e parabéns. Quanto a essa tal saidinha, sou totalmente contra. É mesmo que tapar o sol com a peneira. Condenado é condenado. E não sair para colocar em risco os trabalhadores. Se fosse de boa índole, né, estavam cuidando da vida e não preso. Ótimo dia para todos vocês e bom trabalho. Muito obrigada a essa ouvinte que mandou esse recadinho para a gente, né, falando sobre essa questão da saidinha temporária. Eu recebi outro recadinho aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, sobre essa questão da saída temporária, né, inclusive a Marlene Shekhan, ela diz, olha, bom dia, Aninha, sou contra. O meu filho foi baleado por uma dessas saidinhas. 7h31 agora, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre o censo do IBGE 2022. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1.040. RCN Notícias No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Pronto, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica Três. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias 7h34 agora, 7 horas e 34 minutos. Agora nós vamos conversar ao vivo com o Leandro Iga, ele que é o coordenador do IBGE aqui em Três Lagos. E vai falar com a gente sobre o Censo 2022, que foi iniciado na semana passada. Leandro, como que está o Censo, esse levantamento da população aqui em Três Lagos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite, né? Agradecer essa oportunidade de a gente divulgar a nossa operação, que teve início no dia 1º de agosto. Já foi uma semana e pouquinho, a gente está com bastante sucesso na coleta. As pessoas têm recebido o IBGE. Algumas pessoas têm alguma resistência, mas são poucas. A maioria da população recebe muito bem, né? E a gente está andando bem, né? Agora a gente está tendo um treinamento nessa semana, inclusive, para os recenseadores, para completar a nossa equipe, que faltou um pouco de gente. Mas está tudo dentro do planejado, tudo correndo muito bem, graças a Deus. Ainda não dá para a gente saber o total de visitas que vocês fizeram, né? Ainda não se divulga ainda. Isso, isso. É porque essas informações, elas são coletadas, são supervisionadas e são checadas posteriormente para depois serem divulgadas, né? Então, provavelmente a divulgação só vai ser no final do ano, mesmo em dezembro, quando a coleta já estiver mais consolidada. Eles até divulgam uma parcial depois, mais para o finalzinho, né? Isso, lá por dezembro vai ter uma prévia já da população. Quando que vocês vão concluir esse levantamento, o censo? O censo da coleta vai acabar no dia 31 de outubro, né? É um período um pouco curto, né? De 1º de agosto até 31 de outubro, mas é uma questão estatística, né? Então, a gente tem que respeitar esse prazo e esse prazo não é aumentado de forma nenhuma. Até o dia 31 a gente tem que concluir a operação no Brasil todo. E é suficiente esse prazo para contar toda a população do Brasil? É suficiente, assim, é dimensionado, a quantidade de recenseadores já é dimensionada para que a gente consiga fazer esse levantamento em 3 meses. Bom, e aqui em Três Lagoas, quantos recenseadores são, Leandro? Então, a nossa equipe está prevista para 110 recenseadores. A gente está com um pouco menos, por isso está treinando esse pessoal nessa semana para completar a equipe. Mas, inicialmente, a gente começou com 70 recenseadores, né? Então, já estamos treinando o restante para poder ficar com a equipe completa. Ainda tem vagas para quem quiser ser recenseador ou não? Então, como a gente teve muita inscrição no processo seletivo anterior, a gente ainda tem uma lista de espera. Então, a gente precisa esgotar essa lista de espera para poder abrir outro edital caso necessário. Bom, e o que é passado para esses recenseadores? Como que funciona na prática essa contagem da população? O que é questionado aí para as pessoas? Certo, certo. Então, a gente tem dois tipos de questionário. Tem o questionário básico, né? Que ele é um pouco mais curto, dura em torno de cinco minutos. É bem rápido. E o questionário da amostra, que é um pouco mais extenso, que tem algumas informações adicionais, né? Falando assim, de modo geral, o questionário básico, ele coleta as características do domicílio, as características dos moradores, né? A identificação dos moradores também, né? A identificação étnico-racial, registro civil, fala sobre trabalho, rendimento e mortalidade. Somente isso, né? O questionário da amostra, ele abrange um pouco mais de informações, né? Inclusive com questões de nocialidade, fecundidade, religião, oculto, pessoas com deficiência, que é um levantamento importante, é migração, educação, trabalho e rendimento e também agora sobre o autismo, né? Que foi incluído no questionário. Pela primeira vez vocês estão abordando essa questão do autismo. A gente vai saber realmente quantos autistas tem no nosso Brasil, né? Isso, isso. O questionamento, o que está no questionário é em relação, assim, se a pessoa já foi diagnosticada como autista por algum profissional médico, né? Então é uma informação muito importante para o país. Quanto tempo que leva essa contagem, essa entrevista, na verdade, dessa pesquisa com a população? Então, o questionário básico, ele leva em torno de 5 minutos, é bem rápido, né? O da amostra, que é um pouco mais extenso, ele pode durar até uns 15 minutos, dependendo da quantidade de pessoas no domicílio. Qual que é a importância, Leandro, do censo? O que representa o censo para o Brasil? Então, o censo é importante, primeiramente, para a gente saber quantos somos, né? A informação mais importante e a primordial é essa, é o crescimento e a evolução da população durante esse período de tempo, já que o censo é realizado a cada 10 anos somente, né? E vem para consolidar as informações que a gente tinha projetado entre os censos, né? E também vai servir de informação importante para o planejamento dos próximos 10 anos. Então, assim, a importância do censo é tanto para o atual quanto para a próxima década, né? Porque o próximo censo só é 2030. E também serve para as políticas públicas de saúde, educação, transporte, energia, programas de assistência social. Então, é muito importante a informação que a gente coleta no censo. Pois é, e até os recursos que os municípios recebem, né? Do governo federal, do governo do estado, recursos para a saúde, eles são com base na quantidade de habitantes, né? Isso, isso. O fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados, ele é baseado nas faixas de população, né? Então, isso é muito importante porque os recursos de repasse da União são baseados nas informações levantadas pelo censo demográfico. Muito importante, gente, vocês receberem aí os recenseadores. Agora, Leandro, para quem trabalha o dia todo, né? Às vezes não está em casa, como que funciona? Como que ele vai conseguir responder esses questionários, participar do censo? Certo. Se o recenseador for no domicílio e não encontrar ninguém, ele vai deixar uma carta identificada com o número do contato dele, né? Para que vocês entrem em contato, pessoas que não estiverem em casa no momento, entrem em contato e podem agendar uma entrevista com o recenseador. É a forma mais adequada. Esse bilhete, uma cartinha, vai estar identificada, vai ter o número certinho. Esse número não é um número particular do recenseador, é um número oficial do IBGE. Então, pode ligar, não tem problema nenhum. Vai ter informações sobre o recenseador também, que se a pessoa quiser checar no site do IBGE, se de fato é um servidor nosso, é capaz de ser consultado pelo número da matrícula que ele vai deixar lá junto. Então, é super seguro, não tem nenhum problema de... A gente sabe de algumas notícias de pessoas que estão tentando fazer outras coletas, utilizando o nome do IBGE, mas nesse caso é só checar no site e pode confirmar que de fato é um servidor do nosso. Isso é muito importante, gente, até porque os recenseadores, eles estão uniformizados, assim como o Leandro está com o crachá do IBGE, está com o colete do IBGE, eles vão com o aparelho na mão, né? Então, assim, dá para saber quando é o recenseador. E no caso desse bilhetinho, conforme o Leandro disse, tem um contato lá para você checar se realmente é um funcionário do IBGE ou não. É importante vocês receberem, a gente sabe que tem que ficar atento mesmo, infelizmente, muita gente passando golpe, né? Se passa por funcionários desses órgãos importantes para até roubar, enfim, fazer coisa errada. Mas no caso dos funcionários do IBGE, eles estão identificados e é importante você responder esse questionamento, participar desse censo. Eu, por exemplo, se eu quiser ir lá na sede do IBGE preencher, olha, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo, eu posso ou não? Nesse momento não, né? Porque como os recenseadores estão em campo, o ideal é que você espere que ele vai estabelecer um contato com você. Por quê? Porque cada recenseador é responsável por um setor censitário. Então, ele tem que fazer a coleta naquela área que foi definida para ele. Então, ele não tem tempo de, por exemplo, se deslocar até o posto de coleta para fazer a coleta de um domicílio especificamente, né? Então, ele vai estabelecer o contato, aí vocês, mais para frente, se ficar faltando só o seu domicílio, ele pode até agendar uma entrevista no posto de coleta com você. Corre o risco de alguma pessoa não responder ao censo ou não? Todos os domicílios serão visitados? Não, é importante. Todos os domicílios serão visitados, né? E também é importante dizer que existe legislação específica indicando que todos são obrigados a fornecer informações para o IBGE do censo demográfico. Essa mesma lei, ela também resguarda o sigilo da informação que é prestada ao IBGE. Essa informação do IBGE, prestada ao IBGE, ela só é para fins estatísticos, né? Não serve para certidão, para fins jurídicos, para nada. É só para fins estatísticos. Então, essa informação só é do IBGE. Então, as pessoas podem ficar seguras, né? Que essa informação é resguardada por legislação, o sigilo da informação. Às vezes a pessoa pensa, vai confrontar com tal coisa, isso, renda, por exemplo. Não tem nada a ver, né? Isso é só para estatístico mesmo, né? Só para fins estatísticos. É importante a gente saber quantos habitantes tem em cada município, tem no nosso país, qual que é aquela população flutuante, aquela que não mora na cidade, só está aqui por um determinado período. Tudo isso é contabilizado nesse censo, que já era para ter acontecido em 2020, né, Leandro? Isso, isso. A gente começou a se preparar em 2019 para o censo de 2020. Veio a pandemia, né? Nós tivemos que adiar por conta das questões sanitárias. Era meio que impossível fazer o censo naquele momento. Em 2021, houve um problema orçamentário, né? E aí, em 2022, a gente conseguiu o orçamento para fazer a operação agora, finalmente, né? Com dois anos de atraso, mas ainda em tempo. Quantos domicílios vocês têm previsão de visitar em Três Lagoas? Em Três Lagoas, é aproximadamente 70 mil domicílios. A gente tem essa estimativa de visitas. Tá certo, gente. Tá aí, então, né? O censo 2022 iniciado, encerra dia 31 de outubro. É importante você participar desse momento tão importante para o Brasil, né? A gente vai saber, de fato, quantos mil habitantes tem o nosso país. Leandro, até eu gostaria que você falasse, porque tem muito, todo ano, que quando acontece o censo, se divulga, as pessoas falam assim, ah, mas a minha cidade tem muito mais habitantes do que isso. Eu não concordo com o censo, eu não recebi o recenseador. Isso pode acontecer ou não? Sim, não, assim, o IBGE, a gente vai visitar todos os domicílios do Brasil, né? A nossa expectativa é essa. É claro que tem uma taxa de domicílios que as pessoas têm algum tipo de resistência e não respondem. Mas, assim, a nossa taxa é 100%, a nossa meta, né? O que acontece, às vezes, que a gente sabe de histórico, de outros censos, que algumas pessoas têm o questionário respondido por outro morador do domicílio, só que elas não conversam entre si e acabam ficando sem saber se a outra pessoa já respondeu. E o que gera muito essa informação de, eu nunca respondi o censo, o censo nunca veio na minha casa. Pois é, antes de você concluir, inclusive o Gabriel Silva, ele está dizendo justamente isso aqui. Ele diz, olha, uma pergunta, eu conheço muita gente que veio de fora do estado, mas está morando aqui. Mas eles falam que nunca passou na casa deles, na minha casa também. Moro aqui há 30 anos. É, provavelmente, um outro morador do domicílio dele pode ter respondido o questionário e não informado ele, né? Que é o que acontece muito, assim, as pessoas esquecem de avisar. A gente até pede no final do questionário, avise as pessoas do seu domicílio, que já foi visitado, para não causar esse tipo de mal informação, que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Exatamente. Às vezes, uma pessoa já respondeu da família, não informou, e aí acontece isso. Isso, isso é bem comum. Qual que é o telefone de vocês para contato? Ô, Leandro, alguém que tiver alguma dúvida, queira entrar em contato com vocês? Aqui do IBGE? Isso. Ah, pode entrar, posso passar o meu particular? Pode! É o 679-9616-6957. Vocês estão lá no prédio da UFMS, né? Na unidade 1? Isso, isso. Foi cedido para a gente lá na UFMS um espaço para a gente utilizar como posto de coleta, temporariamente, até a operação censitária acabar, né? Se você tiver alguma dúvida também, quiser entrar em contato com o pessoal do IBGE de Três Lagos, pode procurar a unidade 1 da UFMS, tá bom, pessoal? Para vocês terem mais informações. Leandro, eu quero agradecer pela tua presença, viu? Muito obrigada por explicar um pouquinho sobre esse censo que é tão importante para o nosso país e sempre que necessário o espaço está aberto, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço, Ana. E queria agradecer a população também que vem recebendo o IBGE de bom grado, sabe? É importante isso, é importante que a gente tenha também essa divulgação para que mais pessoas recebam a nossa visita e nos atendam da forma que a gente precisa. Exatamente. Obrigada, Leandra. Bom dia. A gente conversou hoje com o Leandro Higa, ele que é o coordenador do IBGE de Três Lagoas, de toda a região aqui, na verdade, né? Falando aí sobre esse censo 2022, esse levantamento que teve início. Então, receba, pessoal, os recenseadores, os funcionários do IBGE que estão identificados, estão com crachá, com colete. É muito importante você colaborar para esse momento tão importante do nosso Brasil. 7h47 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas. RKM Máquinas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica Três. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. 7h51 agora, 7 horas e 51 minutos. Gente, Três Lagoas vai sediar o 28º Congresso da Federação dos Trabalhadores em Educação da FETEMES, viu? Eu conversei com a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas, que falou sobre este encontro que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Acontecerá em Três Lagoas, do dia 25 a 28 agora de agosto, o 28º Congresso da FETEMES, em homenagem à nossa querida e saudosa professora Elaine de Sacosta. Um momento ímpar no estado de Mato Grosso do Sul, onde nós teremos praticamente, aproximadamente, mil delegados, pessoas representando todos os municípios educadores e educadoras, representando os municípios aí do estado de Mato Grosso do Sul. Teremos várias palestras importantes com pessoas renomadas, lembrando também que virão os internacionais, que são os palestrantes da Argentina e Chile, que estarão conosco aqui nesses quatro dias de palestras. Mas, como nem tudo na vida é só estudo, também teremos atos culturais. Na sexta-feira, no dia 26, nós teremos o grande baile de confraternização do Congresso, à noite, com a banda Novo Estilo. E, no dia 27, nós conseguimos uma parceria com o prefeito Ângelo Guerreiro, com a Prefeitura Municipal, onde nós estaremos fazendo também um ato cultural com artistas Prata da Casa e artistas de Campo Grande, não só para os congressistas, mas também para a população em geral. Então, esse 28º Congresso marca um momento importante da educação, onde a gente vai estar discutindo a conjuntura política educacional brasileira, municipal, estadual, enfim, em todas as suas nuances e diversidades. É um evento, um congresso voltado somente para os profissionais da educação ou é aberto para toda a população? Não, é um evento fechado, foram retirados os delegados nas assembleias municipais. O único momento que será aberto à população será o dia do ato cultural, no dia 27, que vai começar às 20 horas, naquele entroncamento da Rosário Congro, onde será a festa do folclore, onde a gente conseguiu essa parceria com a Prefeitura Municipal. Aí será para os congressistas e para a população em geral. E por que Três Lagoas foi escolhida para sediar esse congresso? Cada vez que acontece o congresso, há uma lista tríplice de municípios. E no último congresso em Bonito, Três Lagoas venceu para estar sediando esse congresso agora. Então, assim, é sempre feito uma lista tríplice. Esse ano, por exemplo, no final do congresso, que será no domingo, também três municípios apresentarão os nomes e vai para a votação. E aí, no próximo, daqui a quatro anos, teremos um novo congresso num outro município. É tudo feito com base na votação dos congressistas. 7h54 agora, 7h54. Daqui a pouquinho, gente, depois do RCN Notícias, aqui pela TVC, chega a Dani Wester com toda a equipe da CBN Campo Grande. E a Dani traz agora para a gente os destaques do programa de hoje. Dani, bom dia. Olá, bom dia. Destaques do jornal CBN Campo Grande. Dessa quinta-feira, vamos falar sobre o levantamento do censo nas aldeias indígenas. Também vamos falar sobre a morte de um homem de 68 anos. Ele foi assassinado por quatro adolescentes, segundo a polícia, em Itaquiraí. Depois, o corpo foi jogado em um rio. Além disso, vamos trazer aqui informações sobre leishmaniose. No nosso quadro, CBN Saúde, um médico vai falar sobre o tratamento da doença, também sobre prevenção, enfim, dar todos os detalhes. Tem também um projeto polêmico que prevê mudanças no transporte intermunicipal. Ele está tramitando na Assembleia Legislativa, mas foi pedido aí um tempo para que ele seja observado e debatido melhor pelos deputados e também pela sociedade em geral. Então, a gente vai trazer estes destaques e outros aqui no Jornal CBN Campo Grande, dessa quinta-feira. Eu espero vocês. Tá certo, Dani. Tá aí, gente. Para quem fica pela TVC depois do RCN Notícias, vai ficar na companhia da Dani, com mais informações direto da capital, de todo o Estado. Quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz e o Bom Dia Cultura. 7h55? Gente, e quem é que não tem aplicativo de mensagem mais popular do mundo, o WhatsApp, hein? Agora, o aplicativo oferece, inclusive, a opção de tirar online e até sair a francesa dos grupos que não desejaram participar. A repórter Tati Simala foi às ruas de Três Lagoas para saber se essas novidades vão agradar os internautas daqui ou não. Vamos acompanhar a reportagem. Sair de fininho daquele grupo chato no WhatsApp ou ainda estar online e invisível ao mesmo tempo no aplicativo de mensagem? Tudo o que muitos usuários mais queriam e que agora é uma realidade possível. O app anunciou as novidades nesta semana e os recursos serão liberados aos poucos. Nas ruas, os internautas Três Lagoenses aprovam as atualizações do WhatsApp. Você está em quantos grupos de WhatsApp, mais ou menos? Acho que quatro. Todos de trabalho, de família, de amigos? Os três. E você tem algum grupo que você está lá, que você nem olha, ele é silenciado, ele é chato? Todos. Todos são silenciados. E você fica com vergonha de sair? É, prefiro silenciar. Aí você fica ali quietinho, né? Eu não respondo nem olha as mensagens. Você viu a novidade do WhatsApp que agora você pode sair do grupo sem as pessoas verem que você saiu? Não, não conheci ainda. Você pode sair e não vai marcar lá que o João saiu do grupo. Olha que beleza. Você sai a francesa. É mesmo? Eu não sabia não. É só atualizar ou como que funciona? Aham, só atualizar. Não sabia não. Vai sair agora do grupo da família? Não, vou continuar lá, né? Tadinhos. Ah, mais ou menos uns 10, 15. Vou saindo de alguns, não dá. Trava. Muita gente desocupada. Eu não dou tempo, não dá tempo de responder. Desses 10 grupos, quantos ali são os mais importantes que você tá sempre de olho? Ah, só uns 5. É da família, da igreja, é os amigos mais próximos. É pouquíssimo, é 3, 4, por aí. E os outros grupos você tá por quê? É o quê? É a oferta do mercado? É loja de imóveis, é loja de perfume, de roupa, é um monte de coiseira. Você nem vai comprar? Nunca, não tem dinheiro, como que compra? Mas tá lá olhando. A gente olha, a gente é curioso, né? Outra novidade no WhatsApp é que você pode ficar online e ele não vai mostrar que você tá online. Você pode visualizar a mensagem da pessoa e não vai mostrar que você tá online. Porque a pessoa não vai me incomodar. Você vai olhar e ela não vai te cobrar. Ai, que tudo. Gostou? Gostou? Ai, é meu sonho, né? Ficar lá e ninguém me incomodar. Só falar de merda, o senhor tem WhatsApp? Tem. E está em quantos grupos de WhatsApp? Nenhum. Nenhum? Nenhum grupo? Nenhum grupo. Por quê? Porque tem pessoas que não tem alfazeres e fica mandando pra gente aquilo que não deve. Se você recebesse só coisas interessantes, assuntos políticos, assuntos de cultura, vamos lá. Mas tem gente que só manda coisa que você não deve nem ver. Aí você vai ver aquilo pra ficar nervoso? Aí você sai do grupo. Eu saio do grupo. No primeiro dia eu falo, não vou entrar nisso não. E sai do grupo? Sai do grupo. Quantos grupos no WhatsApp você tá fazendo parte? Uns 10, eu acho. E são todos grupos que você tem que estar? Não. Poderia sair? Pode. E não sai por quê? Eu acho que ela está aqui. Nem abre, nem vê. Nem carrega as fotos? Verdade. Nem responde os bom dia? Raramente. Uma novidade do WhatsApp é que você pode sair do grupo e não vai aparecer. Você sai a francesa. Não vai aparecer que você sai. Eu vi ontem. Vi ontem. No Instagram. Ótimo. Bom que ninguém vai ficar me perturbando. Ah, por que você saiu? Por que você não tá mais lá? Que não sei o quê. Ótimo. A outra novidade é que você pode ficar online sem aparecer que está online. Gostei também, gostei. Top. Aí como é que vai rastrear o namorado? Ah, não tem problemas. A gente dá um jeito. Outros artifícios? Outros modos. Outros caminhos. Para ocultar o online da sua conta do WhatsApp, é necessário ir até Configurações, selecionar Conta e depois em Privacidade. Em seguida, clique em Visto por Último e Online. Escolha quem pode ver o seu visto por último, se todos os seus contatos ou para somente os meus contatos. Faça o mesmo com a opção do online. Ao esconder o seu online e o seu visto por último, você também não conseguirá ver essas informações nas contas de outras pessoas. Sair a francesa dos grupos que você não quer mais fazer parte e ainda estar online no WhatsApp sem que os seus contatos visualizem que você está com o celular na mão. Esses são pedidos já antigos dos usuários do WhatsApp e que agora o aplicativo finalmente conseguiu atendê-los. O WhatsApp está atento ao que os usuários mais desejam e não quer perder para outro aplicativo toda a sua clientela. Para Leonardo de Paula, CEO de uma agência de publicidade de Três Lagoas, as novidades agradam os internautas e ainda dá uma dica para quem usa a rede como ferramenta de negócios. Isso é bem bacana, porque às vezes você está num grupo da família ou de algum trabalho, você consegue sair dele sem que todo mundo tenha essa visualização. Mas vale ressaltar se aquele grupo não tem um network bem legal para você, por exemplo, do trabalho ou um grupo de happy hour de vários empresários. Então avalie isso. E às vezes ao invés de você sair, silencia apenas o grupo e vai acompanhando as notificações quando você tiver aquele tempinho. O publicitário destaca ainda que utilizar o WhatsApp para dialogar e aproximar-se do seu cliente requer dos empresários atenção às estratégias digitais. Não fique mandando aquele bom dia, boa tarde, boa noite todo dia, aquela mesma oferta todo dia. Faça um planejamento semanal. Por exemplo, na segunda-feira você vai trabalhar uma arte institucional, falando os valores da sua empresa, por que consumir na sua empresa. Na quarta você pode mandar uma oferta, na sexta algum outro comunicado. tenta trazer uma humanização naquele grupo, porque senão você vai acabar perdendo o seu engajamento naquele grupo e o pessoal vai estar saindo dele. Além dessas duas novidades, o internauta vai ganhar ainda um novo recurso, o bloqueio de captura de tela em mensagens de visualização única. As três funções objetivam aumentar a privacidade dos usuários no aplicativo e todas elas serão lançadas em datas diferentes ainda neste mês. Muito bom essas novidades, né, Antônio? Principalmente para aqueles que mandam bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, boa tarde. E aquelas mensagens, enfim, duas, três, quatro, dez... Às vezes tem o grupo da família, tem sempre aquela tia que faz questão de dar bom dia, faz questão de dar boa tarde, faz questão de dar boa noite... E aí vai, né? E por aí vai. Mas a gente, como o CEO ali da agência de publicidade disse, né? Às vezes a gente precisa estar em contato, né? E algumas vezes. Aí tem uns que incomodam, né? Exato. Incomodam. Eu acho engraçado, Ana, que a gente teve tanto tempo que não tinha essa possibilidade de tantos contatos e reclamava. Hoje em dia nós temos, mas as pessoas não... Que abusam, né? É, não sabem usar. O que o senhorzinho ali falou, né? Manda tanta coisa desnecessária, né? E aí acaba atrapalhando. Aham. Oito e três, Antônio Luiz, é hora só da gente saber quem são os sorteados, os pré-sorteados de ontem e hoje para concorrer a quinhentos reais amanhã, Antônio Luiz. Então vamos lá, são dois. Um é da Vila Nova, é o Everaldo Jacinto de Melo. Ó, já tá indo para o sorteio da sexta-feira. A outra contemplada é do Santos Dumont. Quem é? É a Daene Camila Moreira da Silva. Então Everaldo e Daene... Everaldo Jacinto e Daene Camila, os dois vão para o sorteio da sexta-feira ao meio-dia. Boa sorte para vocês dois e bora continuar participando, gente. Isso mesmo. Tô valendo, se não foi sorteado hoje, pode continuar que essa promoção vai longe ainda. Oito e quatro, gente, um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigada pela companhia, pela sintonia. A gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Uma ótima quinta-feira para você.